Vou reunir minha bagagem do que experienciei, vou colocá-la na balança e saber se mais leve que a pluma estão minhas ações em vida. Ao deitarmos onde estamos nós com nós mesmos, é que sabemos da real e convicta frase Dormir com a consciência tranquila. São nossas atitudes colocadas em confrontamento com nossa integridade moral. Isso é a realidade. São verdades na claridade da consciência, sem máscaras ou camuflagens. Um grande homem uma vez me disse, jamais faça algo que torne a sua consciência o seu juiz. Então alije a sua culpa, seu egoísmo, a sua cobiça, a sua incompreensão. O que não entendemos ou não cremos, nos tornam temerários a nos sabotar sistematicamente. Pois verdejante é a folhagem, mas pedregosos são os solos férteis. É learntosa quantitatif.